Bola Lali e seus teclados Bola Lali e seus teclados Tô pegando todas, não quero saber de nada Bora, bora Bora, bora, bora Bora com os seus Tá legal, bora, bora ali Isso é um teclado Alô galera, tô curtindo numa boa Eu tô tomando chopeia aqui no Badabo Alô galera, tô curtindo numa boa Eu tô tomando chopeia aqui no Badabo Aqui no Badabo Só tem mulher bonita Com corpo de modelo e jeitinho de artista Pode que covar, cada vez fica melhor Só tem mulher bonita pra dançar o chão Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra assanhada Eu tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra assanhada Eu tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra assanhada Eu tô pegando todas, não quero saber de nada Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra assanhada Eu tô pegando todas, não quero saber de nada Tá legal Bola ali e seus teclados Chegando, chegando Bora com a sucesso Hoje é dia de balada Vou sair por aí Vou te com a galera Estou a fim de tomar a saideira Com as meninas Vou te com a galera Lá no bar da esquina Hoje é dia de balada Vou sair por aí Vou te com a galera Estou a fim de tomar a saideira Com as meninas Vou te com a galera Lá no bar da esquina No swing do short Todo mundo vai dançar Desce e sobe E ela sabe provocar O suringue do short Todo mundo vai dançar Desce ouvial E é o charme da galera Que chegou pra vocês Alô DJ Na preto play É o charme da galera Que chegou pra vocês É o charme da galera Que chegou pra vocês Alô DJ Na preto play É o charme da galera Que chegou pra vocês Alô DJ Na preto play Brabolie! E seus teclados! Hoje é dia de balada, vou sair por aí Fute com a galera, estou a fim de tomar a saideira Com as meninas, fute com a galera, lá no bar da esquina Hoje é dia de balada, vou sair por aí Fute com a galera, estou a fim de tomar a saideira Com as meninas, fute com a galera, lá no bar da esquina No swing do short, todo mundo vai dançar Desce, sobe, ela sabe provocar No swing do short, todo mundo vai dançar Desce, sobe, ela sabe provocar É o charme da galera que chegou pra vocês Alô, DJ, aperto o play É o charme da galera que chegou pra vocês Alô, DJ, aperto o play É o charme da galera que chegou pra vocês Alô, DJ, aperto o play É o charme da galera que chegou pra vocês Alô, DJ, aperto o play Bora, bora Criança dos malqueteiros, hein? Bora, bora ali e seus teclados Bora balançar Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora É sucesso É sucesso no YouTube, você não fica de fora O passeio do forró desce e é sucesso, é da hora Os malqueteiros dançam com a batida do teclado Sincronizaram e vamos dançar o swingado Olha o swingão Olha o swingão Passinho do forró descontagiando o bobão Olha o swingão Olha o swingão Mania dos maluqueteiros já virou a sensação Olha o swingão Olha o swingão Passinho do forró descontagiando o bobão Olha o swingão Olha o swingão Mania dos maluqueteiros já virou a sensação Olha o balinho e seus teclados Alô, maluqueteiros Valinho dos teclados ao vivo pra vocês Volta pra descer Volta pra descer Os maluqueteiros quando dançam contagiam a multidão A balanda é embalanda, a galera sai do chão A batida do forró desce é muito boa pra dançar O seu balinho no teclado, o sanfonado vou tocar Olha o swingão Olha o swingão Passinho do forró descontagiando o bobão Olha o swingão Mania dos maluqueteiros já virou a sensação Olha o swingão Passinho do forró descontagiando o bobão Olha o swingão Olha o swingão Mania dos maluqueteiros já virou a sensação Mania dasastr'teiro Mania dos maluqueteiros já virou a sensação In va boots aterra Mania dos maluqueteiros já virou a sensação Olv circuito do forró descanso Mandaria dos maluqueteiros já virou a sensação Mania dos maluqueteiros já virou a sensação Vocês são virou a sensação Bola ali e seus teclados Bota pra vencer Bota pra vencer Bora, bora Tá chegando na balada, tô jeitinho e quem não quer Tá pegando fogo, tem rocinho de menina, mas o corpo é de mulher Só quer passar o roubo, safadinha Ela é demais, aonde ela vai, os homens vai atrás Conhece teu corpo por sedução Vai da terra ao céu, enquanto o buracão é cutição Menina, vai, fica só pra ficar Beber, curtir, se balançar Só quer beijar na boca Se iluda, não, não se amarra Porque sozinho você vai ficar Esse fujingado que me deixa louco Parece até que eu fico bobo Esse fujitinho que me encanta Ela só quer passar o roubo Esse fujingado que me deixa louco Parece até que eu fico bobo Esse fujingado que me deixa louco Ela só quer passar o roubo Tá chegando na balada com jeitinho e quem não quer Tá pegando o corpo Tem rocinho de menina, mas o corpo é de mulher Só quer passar o roubo, safadinha Ela é demais, aonde ela vai, os homens vai atrás Conhece teu corpo por sedução Vai da terra ao céu, enquanto o buracão é cutição Menina, fica só pra ficar Beber, curtir, se balançar Só quer beijar na boca Se iluda, não, não se amarra Porque sozinho você vai ficar Esse fujingado que me deixa louco Parece até que eu fico bobo Esse fujitinho que me encanta Ela só quer passar o roubo Esse fujingado que me deixa louco Parece até que eu fico bobo Esse fujingado que me encanta Ela só quer passar o roubo Vem dança elevada, toca o coração da gente Dança e forró, dança e forró, dança e forró, dança e Vem dança elevada, toca o coração da gente Dança e forró, dança e forró, dança e E esse é seu sucesso aí Bate na palma da mão, na palma da mão Pode balançar Tô chegando E esse é seu sucesso aí Vem dança elevada, toca o coração da gente Dança e forró, dança e forró, dança e forró, dança e forró Vem dança e forró, dança e forró, dança e forró Vem dança elevada, toca o coração da gente Dança e forró, dança e forró, dança e forró Bora, bora! Tá divertido o balanço desse som Vem nessa elevada, toca o coração da gente Dança e forró, dança e forró, dança e forró, dança e forró 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 Quem quer casar agora Mas eu tô veado, eu tô caindo fora Tem quatorze anos que a gente namora É leite as que eu tô, quem quer casar agora Ela encasquetou, quem quer casar agora Mas eu tô veado, eu tô caindo fora Tem quatorze anos que a gente namora É leite as que eu tô, quem quer casar agora Eu disse pra ela que eu gosto dela e que um dia eu vou casar Mas eu acho cedo, eu tenho medo de não me acostumar Ela tá em cima, ela tá no clima e eu no desespero Se apertar a cinta, eu marco uma dita de fevereiro É leite as que eu tô, quem quer casar agora Mas eu tô veado, eu tô caindo fora Tem quatorze anos que a gente namora É leite as que eu tô, quem quer casar agora Alô, Delcino Pó, Alim e seus teclados Gato bebe leite, papai só toma chá Vou só no azeite, eu não lavo Uma gelada, tem que tá gelada Tem que tá nevada, não pode esculpa Eu não lavo, uma gelada, tem que tá gelada Tem que tá nevada, não pode esculpa Moça bebe água, mamãe toma café Volvô, do mangarapá, eu já tô doidão pra tomar mer É, vamos tomar mer, é, bebe sem me quer Eu não arredo o pé Eu já tô doidão pra tomar pé Vamos tomar pé Bebe sem me quer Eu não arredo o pé Bora! Aline seus teclados! Gato bebe leite Papai só toma chá Ou só no azeite Eu não lago Uma gelada Tem que tá cheirada Tem que tá nevada Não pode espumar Eu não lago Uma gelada Tem que tá cheirada Tem que tá nevada Não pode espumar Moça bebe água Mamãe toma café Vovó toma garrafa Eu já tô doidão pra tomar pé Vamos tomar pé Bebe sem me quer Eu não arredo o pé Eu já tô doidão pra tomar pé Vamos tomar pé Bebe sem me quer Eu não arredo o pé Bora! Eu já tô doidão pra tomar pé Eu já tô doidão pra tomar pé Prova ali e seus teclados Chama essa gata pra dançar Quero me subir Descer corpo Não, 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 não pode derramar Chama essa gata pra beber Quero ver o sol nascer A festa não tem hora pra parar Juntou na barra Juntou na barra Eu beijo todas Juntou na barra Eu beijo todas Eu já tô doidão pra井 Bola limpe seus teclados Chama essa gata pra dançar Quero me subir, descer Corpo na mão, não pode derramar Chama essa gata pra beber Quero ver o sol nascer A festa não tem hora pra parar Juntos na barra, eu vejo todas Ô vida boa, papai mamãe querida O som do ano, que era olhando Só tô filmando, as meninas dançam Festa, festa, festa A semana inteira Meu coração tá de poupeira Festa, festa, festa Tô liberado Novo solteiro no pedaço Chama essa gata pra dançar Quero me subir, descer Corpo na mão, não pode derramar Chama a galera pra beber Quero ver o sol nascer A festa não tem hora pra acabar Tudo na barra CD's com os красивões Pro barri e seu segredo Esse som envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão Vai fazer enlouquecer Mesmo sem querer ou não Você vai mexer Eu vou beijar você, gata, não se assurta Vá rolar caixa, suíço pra me soluta Serpente gelada, derrama garçom Ligo o paletão e aumento o som Eu vou beijar você, gata, não se assurta Vá rolar caixa, suíço pra me soluta Serpente gelada, derrama garçom Ligo o paletão e aumento o som Bola ali e seus teclados Esse som envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão Vai fazer enlouquecer Mesmo sem querer ou não Você vai mexer Eu vou beijar você, gata, não se assurta Vá rolar caixa, suíço pra me soluta Serpente gelada, derrama garçom Ligo o paletão e aumento o som Eu vou beijar você, gata, não se assurta Vá rolar caixa, suíço pra me soluta Serpente gelada, derrama garçom Ligo o paletão e aumento o som Eu vou beijar você, gata, não se assurta Vá rolar caixa, suíço pra me soluta